Falei na abertura do programa que a gente ia trazer bastidores do impacto da chegada do Dorival Júnior no São Paulo, falei também do PVC que traz informações de bastidores, quem também traz informações de bastidores é o André Arnã, nosso companheiro, colunista do blog Mercado da Bola, faz o blog junto comigo e com o Bruno Andrade, o Dorival Júnior que fez aniversário ontem, aliás, completou 61 anos, dia da vitória do São Paulo por 1x0 para cima do Ituano com gol do Wellington Rato. São só dois jogos do Dorival no São Paulo, o Rogério Senna foi demitido na semana passada, Dorival assume e comanda a equipe na vitória por 3x0 contra o América e depois a vitória ontem na Copa do Brasil que era o jogo mais importante desse curto prazo dele no início do cômodo de São Paulo e consegue a classificação depois do empate 0x0 no estádio do Morumbi. O que a gente ouve no bastidor e de apuração? Só fazendo um parênteses, o Dorival depois do jogo contra o América reconhecendo que o resultado não refletiu o que tinha sido o jogo, quem viu o jogo São Paulo 3 América 0 sabe que o placar não reflete o que foi a partida, Rafael foi considerado dos melhores jogadores em campo goleiro do São Paulo, fecha parênteses. O que eu e o André Arnão vimos nos bastidores sobre o Dorival, esses primeiros dias, as impressões, o André Arnão viu que é visto como uma pessoa discreta e eficiente, um treinador discreto e eficiente, que o ambiente do São Paulo está mais leve, claro que as vitórias também contribuem para isso, mas que o Dorival soube chegar no São Paulo, ele entendeu o momento do clube e soube a maneira de lidar no bastidor com as pessoas e saber de que forma trazer o seu trabalho para melhorar e como já conseguiu a curto prazo, pelo menos do ponto de vista dos resultados. O que eu também ouvi sobre o Dorival no bastidor, que é um cara muito gente boa e que assim ele consegue ganhar o grupo, é um cara que já passou pelo São Paulo lá atrás, a gente falava sobre isso inclusive de substituir do próprio Rogério no passado e pela segunda vez esse panorama se repete, então é um cara que sabe lidar muito bem com o grupo, ganha os jogadores, que para o Luan, por exemplo, foi um dos jogadores que se beneficiou com essa volta, porque com o Rogério o Luan estava afastado enquanto não resolvesse a situação da renovação do contrato dele, que aliás o André Arnão já informou, está bem avançada para que haja um final feliz, então para o Luan foi positiva essa chegada, porque ele voltou a ser usado, titular no primeiro jogo, ontem entrou já na parte final, o Dorival conversa muito com os jogadores, isso é elogiado, os jogadores são ouvidos pelo Dorival e há essa conversa constante, principalmente nesse início onde você não tem tanto tempo para treinar, é mais na base da conversa, o Pablo Maia, por exemplo, foi titular nos dois jogos 90 minutos, participou o tempo inteiro, vinha jogando com frequência com o Rogério, mas não era titular absoluto, pelo menos nesse início, é um dos caras que também ganha esse espaço. O Gabriel Neves, começando a recuperar o espaço, o PVC lembra para a gente também aqui no nosso bastidor, de como o Uruguaio, que lá atrás também muito por causa do limite de estrangeiros, é importante lembrar, só era possível relacionar cinco jogadores e sempre sobrava para algum dos estrangeiros do São Paulo, agora em competições nacionais, depois de um pedido do próprio São Paulo, aumentou esse limite, então o Gabriel Neves começando a recuperar o espaço, para o Pablo Maia e para o Luan mais consolidados, já jogando entre os titulares, principalmente o Pablo Maia, e o Luan, o Luciano, o PVC lembra, que passa a jogar agora no ataque junto com o Caleri. Por outro lado, o Wellington Rato, que era um dos pilares desse time do São Paulo, com o Rogério, perdendo um pouquinho de espaço, mas é ele quem entra no jogo de ontem contra o Ituano e faz a jogada individual, dribla dois e chuta de fora da área para fazer o gol que dá a classificação para o São Paulo. E o nosso Thiago Braga, também da produção, que lembra desse fato a respeito do Rato, fala também do rodízio entre os goleiros, que o Rogério costumava levar o Jandrei e o Felipe Alves para todos os jogos, eles ficavam no banco, e o Dorival tem feito, pelo menos entre os reservas, nesses primeiros dois jogos, o rodízio entre o Jandrei e o Felipe Alves, que são as opções ao Rafael como titular da posição. Então esse é um panorama de um bastidor que eu, o André Hernan, o Thiago Braga, o PVC, todos nós ouvimos e apuramos sobre esses primeiros dias, essas primeiras impressões do Dorival no São Paulo, já conseguiu duas vitórias, claro que com as vitórias o ambiente fica apaziguado, e ganhou de presente aniversário de ontem essa classificação em cima do Ituano, que talvez fosse o jogo mais espinhoso desse início do Dorival, porque tinha empatado o duelo de ida. No Morumbi tinha que decidir no Novelli Júnior, lembrando que o Ituano eliminou o próprio Corinthians, no Campeonato Paulista, dentro da Neoquímica Arena, nas penalidades. Certo? Feito esse registro do...